O que é o Evangelho no Lar? O que é o Evangelho no Lar? É um prazer enorme estar com vocês, quem está nos escutando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e a vocês que estão mais tempo, os nossos agradecimentos pela companhia, pelo carinho. O importante é consagrar esse momento a uma união com o plano espiritual, para a harmonização do lar e a aquisição do equilíbrio espiritual. Normalmente, como faz tempo que a gente faz o Evangelho, a gente não comenta muito como é feito, a gente já inicia. Então, para quem está em casa e de repente não quer fazer com a gente ou não tem oportunidade, sei lá, mas precisa fazer o Evangelho, é só abrir, fazer uma prece inicial, pedindo para que seja bem assistido, que Deus esteja com vocês. Leia um trecho do Evangelho, depois tentar interpretar o que vocês leram, fazer uma prece depois de encerramento e sempre manter vibração positiva após isso. A gente sabe que é difícil, né, que às vezes em família a gente acaba discutindo, coisa assim, mas sempre tentar manter essa harmonia que o Evangelho traz para a gente. É bem simples, é bem fácil, mas escolham sempre uma vez na semana, façam sempre no mesmo horário. Mas assim, é muito bom fazer o Evangelho com vocês, tá? E para vocês que querem contribuir com a divulgação do Espiritismo, a gente pede que acessem o canal Luz Espírita no YouTube e que se inscrevam no nosso canal. Porque além de vocês ajudarem na divulgação da doutrina, vocês ainda recebem em tempo real todos os lançamentos de vídeos. Então, eu vou repetir novamente, tá, o endereço. É youtube.com barra portal Luz Espírita. Daí é só se inscrever ali no canal, tá, gente? Bom, a gente pede sempre que tenham na frente dos computadores ou nos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, um copo d'água, uma jarra com água, que essa água vai ser fluidificada pelos bons espíritos. Aí no final é bom você sempre tomar. E quem tiver interesse pode, se tiver uma garrafa, né, pode estar tomando ao longo da semana. Tá ok? Vamos então, acalmando nossos corações, serenando nossas mentes. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Boa noite a todos. Enquanto a Jonete fazia a apresentação, né, a abertura, a convocação, né, eu tava pensando em como nós não nos conhecemos, né? Nós somos os piores críticos de nós mesmos. E nos achamos com muita frequência incapazes de realizar alguma coisa, incapazes de fazer a diferença. Olha, a gente não tem nem ideia de quanto guerreiro nós somos, todos nós. De quanto nós estamos dispostos, dispostos, né, a investir em nossa vida. É que a gente tem diversos parâmetros pra fazer essa medição. Mas todos nós somos guerreiros. Muitos se acham desacreditados, mas todos são muito fortes. Quando a gente diz, vamos divulgar o Espiritismo, na verdade, nós estamos convidando vocês a estudarem, a pesquisarem, a lerem um pouco mais, a buscarem outras fontes. Outras mídias, outras palavras, outros centros também. Pra quem leu a biografia de Kardec, sempre que alguém interpelava ele com uma questão espiritual, ele indicava livros de outras religiões e dizia avalie, pense e veja aquilo que melhor se adequa a você. O Espiritismo nada mais é do que uma posição nossa em relação à vida. Uma posição coerente, firme, determinada. A vida continua, para os médiuns que podem ver os Espíritos sofredores, Espíritos que andam por aí, os Espíritos protetores, sabem que ela continua. Você desencarnou, vai continuar. Como você estava, com os pensamentos de ódio, com os pensamentos de amor, com os pensamentos de carinho, com as mágoas, você vai continuar com isso. Por isso que a gente sempre insiste em revisão espiritual, revisão moral, em reflexão. Mas a gente precisa abrir os olhos, não se achar vítima. Nós temos que entender que nós somos guerreiros, nós estamos aqui porque somos capazes. nós ganhamos uma oportunidade de mostrar o quanto nós somos capazes de nos ajudar. Ajudar a nós mesmos e principalmente exemplificar isso e assim ajudando o próximo, o semelhante. É tudo uma questão de ponto de vista. A gente pode simplesmente abandonar tudo isso, sentar, envelhecer, ver filmes, jogos, ver a vida passar, passear, se divertir, buscar o dinheiro. A gente pode fazer isso e a vida vai passar igual. Depois, a gente pensa no que pode acontecer. ou a gente pode travar uma luta conosco para o nosso melhoramento. Essa luta pessoal consigo mesmo é a maior força que vai ser exigida de vocês. É composta por disciplina, por coragem, por determinação, todos os que estão aqui têm essas condições, a não ser aqueles que foram impostos ao fechamento mental devido a averiguações de condutas passadas para serem debatidas mentalmente em sonos, em vigílias, em vigílias de dependência. Mas para quem não está nessa situação, há sempre a possibilidade de mudança. Para muitos, para a grande maioria, talvez as pessoas pareçam não mudar. Mas a vida muda. Constantemente, a gente não repete a mesma frase. a gente já vê ela de uma forma diferente. A gente já olha para as pessoas cada dia de uma forma diferente. Isso já significa mudança. Hoje eu te vejo assim, amanhã eu te vejo diferente, diferente do que anteontem eu te vi. tudo está na minha condição, na minha percepção. Então, quando a gente diz vamos lá se inscrever, vamos participar, vamos participar. Vamos ver, vamos ver os vídeos que tem. Tem vários sites, não é só o nosso, não é só a Luz Espírita. mas o trabalho que o Eri faz é muito bom. O Eri Lopes, para quem não conhece, é só olhar no site, vocês vão ver ele lá, pesquisar nos vídeos. Ele é uma pessoa muito focada, todo grupo é focado em baixar a cabeça. Mas a gente vê muitos sites bons por aí. Muita coisa que merece também ser explorado, conhecido. Tudo para nós é válido. O importante é que cada um consiga respirar, ter coragem, discernimento, inteligência, raciocínio e principalmente amor e caridade. Caridade e amor são a mesma coisa. Então, vamos começar então o nosso evangelho de hoje, vamos elevar nosso pensamento, vamos desarmar o nosso espírito. Às vezes ele está em combate constante, em combate consigo mesmo, se culpando. Então, vamos desarmar o nosso espírito, vamos desarmar nossa alma, vamos deixar sereno. nesse momento, não vamos pensar nas discussões que houve em casa, na nossa falta de compreensão, vamos contrariados, vamos deixar tudo isso de lado. Para poder fazer o evangelho, a gente está com a mente serena, limpa, para que a gente possa ter acesso a eles e eles possam ter acesso a nós. que os bons espíritos estejam conosco irradiando muita luz, muita paz, muita harmonia e que a gente possa, nesse momento, se entregar a essa paz e assim a gente possa irradiar aos nossos familiares, entes queridos, carinho, energia positiva, porque depois do evangelho a gente continua, mas a gente vai estar um pouquinho mais preparado para tomar decisões e pensamentos. Bom Deus, permita que a gente possa, nesse momento, cicatrizar as feridas abertas em nossos corações. Muitas vezes não tem como a gente esquecer, por isso que eu falei cicatrizar, que a gente possa virar páginas obscuras em nossa vida, que a gente possa começar de novo, começar nesse instante uma nova história, uma nova vida. Que a gente possa olhar para o nosso semelhante com olhos de bondade, de compreensão, que a gente possa travar nossa língua se ela transformar-se em infelina. que a gente possa olhar nosso semelhante como se fôssemos nós, amando os outros como se amássemos a nós mesmos. Que eu possa e que cada um possa se amar e entender a sua importância nesse universo. Humildemente pedimos que os bons espíritos estejam nossos lares tirando qualquer miasma, iodeoplastias, pensamentos negativos, conflitos, e que possa trazer luz a todos os componentes dessa casa, desse lar. Que todos, independente de estarem certos ou errados, contrariados ou ásperos, que possam receber a luz e possam assim adequar seu pensamento já no primeiro momento de mudança. Que assim seja. Que assim seja, vamos dar o início então ao Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler ele, no capítulo 13, continuamos no capítulo 13, item 10. Um Espírito protetor, Lion, 1860. Meus amigos, tenho ouvido muitos dizerem como posso fazer a caridade se muitas vezes nem mesmo tenho o necessário? A caridade pode ser feita de mil maneiras, podem praticá-la por pensamento, por palavras e por ações. Como praticar a caridade por pensamento? Orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem podido viver com dignidade. Uma prece vinda do coração os aliviará. Como praticar a caridade por palavras? Dirigindo aos companheiros do dia a dia conselhos benéficos, dizendo aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações e que por isso ofendem a Deus. Eu era como vocês, sofria e me considerava infeliz, mas acreditei no espiritismo e hoje sou feliz. Aos velhos que dizem é inútil, estou no fim da vida, vou morrer como vivi, respondam assim A justiça de Deus é igual para todos, lembre-se dos trabalhadores da última hora. Digam as crianças que já estão viciadas pelas más companhias e que prestes a ceder a más tentações se perderão pelo mundo. Deus toma conta de vocês, meus queridos pequenos, e não temem em repetir sempre para elas essas doces palavras. Elas acabarão sendo assimiladas por suas jovens inteligências e em vez de pequenos vagabundos terão feito homens de bem. Isso também é caridade. Como praticar a caridade por ações? Oferecendo aos irmãos um sorriso, tendo para com eles um gesto afetuoso, dispensando-lhes singelas atenções, prestando-lhes pequenos favores, enfim, procurando tratá-los como gostariam de ser tratados. Muitos de vocês dizem, somos tantos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutem bem isso, meus amigos. Quando estão no alto da montanha, não abrange com o olhar os milhões de grãos de areia que os circundam? Pois bem, Deus observa todos do mesmo modo. Ele deixa que usem livre-abrítrio como vocês deixam os grãos de areia se moverem ao sabor do vento que a dispersa. A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do coração de vocês uma sentinela vigilante que se chama consciência. escutem-na, porque ela somente dará bons conselhos. Às vezes conseguem torpecê-la deixando que o espírito do mal se manifeste, então ela se cala, mas fiquem certos de que ela se fará ouvir novamente, tão logo percebem vocês o primeiro sinal de arrependimento. Escutem e questionem sua consciência, pois ela sempre terá bons conselhos para confortá-los. Meus amigos, a cada novo regimento o general confia uma bandeira. Eu trago a minha através desse ensinamento do Cristo. Amem-se uns aos outros, pratiquem e reúnam-se em torno desse ensinamento e receberão como retorno a felicidade e a consolação. Eu vou passar então para o Júnior para ele fazer um comentário sobre o que foi lido. Bom, a primeira coisa que me vem à mente é a consciência. É o final do texto, né? Aliás, esse texto vocês devem ler várias vezes, porque ele é bem claro, ele é bem preciso. Mas vamos começar do final para o início. Consciência. A gente tem escutado a nossa consciência? será será que a gente realmente está escutando a nossa consciência? Ou só quando a coisa realmente engasga que a gente para para poder pensar sobre o que está acontecendo? Vamos pensar sobre isso. Tem gente que só vai pensar em alguma coisa depois que tiver tudo destruído. aí quando acalmar aquele coração nervoso, aí você vai pensar nossa, olha só o que aconteceu. Nossa, se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito isso de novo. A consciência é um dispositivo que todos nós temos. Deveria estar presente no nosso pensamento o tempo todo. É o nosso alerta. Dentro desse receituário de orientações que esse espírito protetor escreveu que a Janete leu agora existe lá todo um percurso que a gente pode adotar para sentir a diferença. Se nós quisermos fazer testes em nossa vida então vamos testar para o lado do bem. quando nós nos reunirmos num grupo procurar só falar coisas boas procurar não falar do nosso semelhante não falar desculpa não falar mal dele não falar mal dele e vocês já vão notar a diferença que onde a conversa é boa ela já produz bons bons frutos é numa conversa boa que a gente descobre bons amigos que se fortalece velhas amizades cria-se novas e com uma outra visão aonde tem um grupo que a fofoca reina a maledicência impera a gente não confia nem podemos confiar porque hoje estamos falando de alguém amanhã será de nós mas se eu tiver consciência tranquila eu posso trazer essa leveza em meus assuntos sempre que estiver presente com outras pessoas se eu não posso falar com meu inimigo vamos pensar assim quem é meu inimigo gente quem é meu inimigo é uma criatura também viva que tem todo o direito de arrependimento que está cometendo verdadeiros abusos e absurdos por intolerância incompreensão às vezes por rancor às vezes por por um prazer doentio de maldade mas que um dia irá melhorar a essas pessoas que andam por aí que nos assaltam que nos prejudicam que nos injuriam que nos ofendem dediquemos a elas orações pensamentos de luz e bondade que possa emanar de nós só coisas boas que façam sentido não não pra eles mas pra nós e pros bons espíritos porque eles vão receber sim a luz o presente de vocês que fará diferença em suas vidas lá na frente talvez até em outra encarnação ou também no período do desencarne ou então num momento de vida real que pode ser obscura e que pode servir isso de uma lembrança sabe quando tu vê alguém que tu encontra na rua faz muito tempo e tu lembra de alguma cena com essa pessoa é assim tudo que a gente ouve fica guardado no nosso super espírito sejam coisas boas sejam coisas más fica registrado lá e as vezes a gente evoca conforme o nosso estado moral um bom ou mal pensamento referente àquela pessoa então que a gente possa trabalhar para que a gente possa filtrar e trazer somente bons pensamentos porque daí a conversa flui de forma positiva as vezes a gente tem motivos para falar mal de alguém mas também pode ter uma outra coisa boa naquele ser humano que deveria de ser citado e isso trabalhado isso alegraria aquela pessoa que as vezes comete erros e quer mudar e não consegue porque todo mundo a olha como se fosse a pior pessoa do mundo e todos nós cometemos erros todos nós pisamos na bola todos nós temos que enfrentar a nós mesmos constantemente porque todos nós estamos aqui por provas e expiações essa é a faixa do nosso planeta ainda então todos nós temos reajustes que Deus permita que a gente não se ache perfeito porque não somos se estamos aqui a nossa condição é precária se estamos aqui a nossa condição é de fazer alguma coisa em benefício nosso e também dos outros então não tem aqui presente encarnado pessoas 100% boas tem pessoas que estão endireitando o seu perispírito estão corrigindo falhas passadas então não tenham vergonha não se sintam em falta de condições de fazer alguma coisa ah eu não tenho dinheiro para fazer não mas não pensem assim pensem que vocês podem fazer tudo que tiver alcance de vocês eu só consigo agora pensar então pensa bem pensa no bem pensa de forma boa ah eu eu só consigo conversar converse coisas boas eu só consigo ouvir ouça o que o outro às vezes tem para descarregar porque ele precisa porque está agoniado ah eu tenho condições de ajudar ajude eu tenho algo sobrando doi sem querer ser destaque lembre-se nós temos coisas aqui é corrigir por isso que estamos aqui então aqui não existe a posição de ah eu não vou fazer isso porque eu sou um cara ruim não chegou a hora se tu se acha ruim que bom já está aprendendo a se reconhecer então mude deixe de ser ruim ah eu sou uma pessoa violenta ah te acalma já sabe qual é a tua falha trabalha em cima dela agora ah porque eu não consigo eu tenho que buscar a justiça não sei o que a justiça se a gente não sabe o que o outro passa qual é a justiça justiça de quem dos homens nós somos constantemente observados por bons espíritos que estão vendo a gente falhar e estão nos auxiliando com bons pensamentos para que a gente possa sair dessa situação Deus colocou dentro de nós uma consciência quem somos nós quem somos nós gente esse universo é gigantesco tem muita coisa acontecendo tem muitas moradas na casa do pai tem muitas coisas acontecendo nós somos um princípio ativo em constante evolução estamos constantemente fortalecendo o caminho é sempre para frente às vezes a gente estaciona mas não recua na verdade o recuo nada mais é do que aquilo que mais instintivamente é impositivo na gente então vamos trabalhar em cima disso não tenham vergonhas de se verem como pessoas monstruosas tenham alegria de saberem que tem oportunidade de mudar não importa qual idade não importa qual situação nem que seja para dar o teu exemplo para os outros dizendo eu já fiz muitos erros não vão por esse caminho nem que sejam rezando para que haja luz na mente de alguns de outros nem que seja torcendo pelo bem sempre nem que seja ouvindo porque a vida continua nós vamos sempre batalhar nós precisamos nos alimentar sim sempre vamos dar um jeito de comer alguma coisa chegar perto de alguém ganhar uma comida sempre vai acontecer alguma coisa estamos sede a gente vai acabar encontrando água vamos beber água de uma torneira sei lá mas a gente pode fazer muito mais do que isso muito mais do que esquecer os nossos princípios básicos é esquecer o fundamento da vida esquecer não lembrar do fundamento da vida daquilo que a gente tem a oferecer e de tudo que a gente pode se transformar porque nós podemos nos transformar em algo melhor ok esse seria o meu comentário então agora nós vamos pedir para os bons espíritos fluírem nas nossas águas né então vamos nos preparar para isso vamos então a prece nosso pai que estás em toda parte santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas vem a nós o teu reino de amor e sabedoria seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos tanto na terra quanto nos círculos espirituais o pão nosso do nosso corpo da mente dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas ensinando-os a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmo porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder da glória e da paz da justiça e do amor para sempre pedimos auxílio para o plano espiritual para a corrente amiga do doutor Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males nós acreditamos no poder do amor nós confiamos no teu poder e na tua providência Senhor nós te rogamos Pai de infinita bondade e justiça o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros que eles nos assistam Senhor consolando os aflitos curando aqueles que se tornarem merecedores confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor Jesus estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos a fim de que a fé se eleve a esperança aumente a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas Bezerra de Menezes apóstolo do bem e da paz amigo dos humildes e dos enfermos movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem sejam males físicos ou espirituais santos espíritos dignos obreiros do Senhor derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz do conhecimento da harmonia e do perdão semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo que assim seja que assim seja e que possamos essa semana agora fazer o nosso melhor dedicar todo o nosso tempo a obras grandiosas fazer o melhor possível e oferecer aquilo que nós temos não importa o que nós temos vontade bondade amor disciplina educação palavras caridosas vamos tomar iniciativa de modificar assuntos em conversas fazer as coisas fluírem mais tranquilamente trazer paz àqueles que estão nervosos e ansiosos aproveitar os momentos com alegria com bondade sem prejudicar o nosso semelhante sem deixá-lo numa situação constrangedora pedimos também proteção nas nossas casas que que os bons espíritos protejam a casa dos senhores com muita luz que se forme uma cúpula de paz e de harmonia que se irradie dentro desse lar muita bondade e que possam acalmar os corações das famílias presentes da solidão para que todos possam usufruir de um lar sereno tranquilo e se tiver alguma coisa fora da regra que a gente possa trazê-la em harmonia com carinho com jeito que os bons espíritos intuam nós a habilidade de falar a habilidade de lidar com situações delicadas para que a gente possa produzir bons frutos que assim seja e até o nosso próximo encontro na quinta-feira lembrando que os senhores podem escutar depois no youtube quando quiserem qualquer dia da semana vai estar lá no portal luz espírita podem fazer sozinhos ou acompanhados como acharem melhor estaremos sempre com vocês no coração e os bons espíritos com certeza estarão com vocês passando mais paz e harmonia e fazendo a consciência de vocês falar mais alto que assim seja então e até o nosso próximo encontro Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online Nosso Encontro Familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita www.luisespirita.org.br 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 Obrigado.